Agora vamos falar do lado vermelho. Pensando na Série B, o técnico Guto Ferreira prepara a equipe do Inter para uma sequência de duas partidas dentro do estádio Beira Rio. Caso consiga somar pelo menos quatro pontos nesses dois jogos, o time colorado garante matematicamente o retorno à elite do futebol brasileiro. Com 99% de chance de retornar à primeira divisão nacional, o Inter agora se prepara para enfrentar o Ceará em casa no próximo sábado. Dono da liderança absoluta da Série B com 61 pontos, o time colorado precisa de apenas mais quatro para garantir a volta à elite do nosso futebol. Com duas partidas seguidas em Porto Alegre pela frente, o Internacional tem a chance de conquistar o acesso já na próxima semana. Mais um jogo importantíssimo, mais uma final. Então a gente vai encarar como o jogo mais importante, como está sendo o jogo seguinte, o próximo jogo, como nós estamos tratando a próxima partida. Esse vai ser mais um jogo importante, mais uma final que a gente vai entrar para fazer o nosso melhor e sair vitorioso. Se vencer o Ceará, o time de Guto Ferreira irá precisar apenas de um empate contra o CRB para subir com cinco rodadas de antecedência. Para isso, o Inter conta com um excelente histórico dentro de casa. A força da torcida colorada já levou o time a uma sequência de nove vitórias seguidas dentro do estádio Beira Rio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri